Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal e eu já estou aqui jogada no chão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês viram aí nos vídeos anteriores, eu coloquei a camisa do maridão. Coloquei qualquer roupa, gente. Está aqui só para vir gravar para vocês. Bora lá! A casa estava arrumadinha, mas agora está assim. Meu Deus do céu! Deixa eu contar uma coisa para vocês. Fizemos as nossas compras. Não foi a compra do mês, tá, gente? Porque, ó, está faltando. Mas compramos algumas coisas e eu já vou gravar para vocês a organização da dispensa. Na verdade, eu vou colocar tudo no meu multi-uso que eu comprei e mostrei aqui para vocês nos vídeos anteriores. Então, eu vou organizar as compras. Vou organizar a geladeira também, tá, gente? Porque compramos as coisinhas de mistura e as outras coisas que vai para a geladeira. Outra coisa. Compramos também as frutas, as verduras. Compramos tudo. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Tudo isso que eu vou mostrar para vocês foi com apenas 300 e pouco. Não sei exatamente. Eu acho que foi 350 ou 360 reais. Menos de 370. Foi em torno disso. Então, assim, fizemos aquele ditado aqui em Alagoas. É assim, das tripas, coração. Porque pesquisei algumas coisas. E outra observação. Eu comprei na minha cidade. Não sou de fazer compras na minha cidade, gente. Porque eu acho tudo muito caro. Sério. Eu tenho que pesquisar. E aí, eu comprei aqui. Resolvi comprar aqui porque foram poucas coisas. Mas vou mostrar tudo para vocês. Eu estou muito feliz. Cansada. Mas eu estou muito feliz. Muito grata. Porque, enfim. Vamos dormir na casa, gente. Vocês acreditam que a gente ainda não dormiu real na casa. Passamos o dia todinho aqui. Mas não dormimos. Por quê? Estava faltando gás. Estou mal cansada. Estava faltando o gás. E a gente acabou de colocar o gás. Já instalamos o nosso fogão. Enfim. Vocês vão ver tudo. Então, é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, estou compartilhando tudo com vocês. Então, vocês já não esqueçam de deixar o seu like. De se inscrever, gente. Se inscrevam. Isso é muito importante. Eu estou notando que a cada vídeo que eu estou postando, o crescimento de inscritos está aumentando. E eu só tenho que agradecer muito a Deus. Agradecer a vocês. Então, é isso. Bora. Vou mostrar detalhado porque eu sou dessa. Se não for para mostrar detalhado, essa não sou eu. Mas, enfim. É isso. Então, bora começar. Ô, gente. Comecei a colocar aqui nessa fruteira. A fruteira maior. Faltar a gente comprar o nosso filtro. As garrafas ainda continuam aqui. Ô, Deus. Mas eu vou tirar. Então, compramos banana. A gente ama banana com premadura porque já vai ser para uso da semana mesmo. Comprei banana comprida. Ainda tem alguns verdes embaixo. Comprei também macaxeira. Eu não sei como vocês aí na cidade de vocês chamam. Mas aqui a gente chama macaxeira. Eu amo. Sério. Eu amo macaxeira. Compramos também abacaxi. Eu estou um pouco ofegando porque eu estou super cansada. Mas agora vamos para a outra fruteira. Na outra eu coloquei... Ó. Já estou errando. Coloquei batata. Amamos batata, gente. Sério. Eu comprei essas batatinhas da pequena. E comprei também laranja para suco. Fora outras frutas, tá? Que eu vou mostrar para vocês que eu comprei. Essas cravos aqui em cima foi a moça que nos deu de brinde. Mas essas aqui... Coloquei isso aqui na fronteira, sabe? A Maia fica carregando as batatas para brincar. A gente tem que educar ela para isso não estar acontecendo. E aqui está o nosso fogão. Perfeito. Maravilhoso. Depois eu vou mostrar ele mais detalhado para vocês. Ah. E já vim mostrar para vocês. Ó. Compramos esse pratinho de coxas. São coxas congeladas de frango, tá, gente? Tinha posto na geladeira. Mas já tirei porque vou deixar descongelando. Só coloquei para não ficar com aquele cheirinho, sabe? Porque já baixava o tempo que a gente passou na rua, né? E aí eles ficam com sangue e tal. Mas enfim. Tirei da geladeira agora. Vou pôr na água para descongelar. E já vou temperar. Porque eu gosto de guardar tudo temperado já para a semana. Para o esposo levar para o trabalho. Porque ele leva almoço para o trabalho, tá, gente? E aqui é filé de peito. Fora as outras misturinhas que a gente comprou. Mas enfim. De frango, assim. De coisas de carne. A gente só comprou esses dois pratinhos. E aqui é filé de peito e coxa. Eu amo coxa. Cara, sério. Me chamem assim. Eu amo coxa. Como mistura. E é isso. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, gente, deixa eu ver quanto foi, R$2,40. Então, comprei esse aqui de coco, maravilhoso, gosto muito, o de coco e comprei, ô gente, eu vi um post no Instagram, quem não me segue lá no Instagram, começa a me seguir, porque eu amo estar postando as coisas por lá também. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vi um post no Instagram, onde falava disso aqui, e cada cor servia pra uma coisa que, pra mim, todos serviam pra lavar prato, mas não. Então, não vou deixar passando aqui a foto, mas eu vou postar depois lá no Instagram, então quem não me seguir, me segue, porque é um post super curioso, onde cada cor desses detergentes serve pra uma coisa. Enfim, vocês vão lá ver no Instagram. Então, comprei também esse aqui de limão, ó, esse daqui serve pra uma coisa, esse aqui serve pra outra, mas eu comprei pra lavar prato. Enfim, é sobre isso. E enfim, gente, é, comprei dois de limão, então tá aqui, comprei dois de limão e comprei um de coco. Pra produtos de limpeza da casa, bora lá. São carinhos, tá, gente? Comprei esse aqui pra limpar o piso da cozinha, sabe, e de um dos quartos que é de porcelana. Então, a cerâmica é de porcelana, e aí eu comprei esse daqui, porque tem umas gordurinhas no piso, sabe, é super ruim de tirar. Então, eu comprei esse aqui, porque diz que auxilia nessas coisas, e ele foi R$7,99. Então, um limpador para pisos de porcelanatos, comprei esse aqui, foi R$7,99. Bora pro outro. Gente, isso aqui, a minha mãe fala, não sei pra que você compra essas coisas, mas isso aqui eu já tinha visto, eu tava louca pra comprar. Não só esse, como muita coisa da linha Pato, e aí as meninas, caso vocês queiram comprar, eu já tô indicando pra vocês, porque eu tenho várias pessoas que eu me inscrevo no canal delas, das mulheres, né, das donas de casas. E elas sempre indicaram a linha Pato pra limpeza de banheiro, gente do céu. Eu fiquei louca, apaixonada, e já fui atrás pra comprar pra mim. Lembrando que tem várias coisas dessa linha Pato, tá, gente? Eu comprei apenas esse, se eu não me engano. Mas já vou comprar outras coisas depois. E esse aqui, ele é um 5 em 1. Eu comprei lavanda, tem outras opções também, mas eu comprei o lavanda, pelo cheiro. E aí, eu paguei nele quanto? R$9,25. O que é que é? Pra que que serve? Ele é o 5 em 1, ele faz limpeza avançada, remoção de manchas. Ele é pro vaso, tá, gente? Tem esse formato de um pato mesmo, porque você vai derramar assim no vaso. E ele vai tirar as manchas. Tem ação pra germes, né, germinicida. O que é que tem mais aqui? Agradável pra gança. E melhor alcance. Enfim, vamos ver se ele é isso tudo mesmo. Mata 99% dos germes e bactérias. Vocês sabem que o banheiro do nosso quarto, ele é mal encardido. Eu já tentei limpar com água sanitária, com tudo mais, mas ele é muito encardido. O vaso por si só, sabe? Então, eu vou ver isso aqui, né? Comprei. Ele foi quanto mesmo? Comprei esse daqui, que é o prático, né? Comprei o da linha Veja Gold, multiuso. Ele foi 4,50. E serve pra tudo isso aqui, gente, ó. Pias de cozinha, fogão, pias de banheiro, máquinas, geladeira, enfim. Ele é o multiuso. Gosto muito tanto esse como o azul. Eu uso muito o azul. Comprei isso aqui pra piso também. Ó, o destaque multi pisos. Ele é o 3 em 1. Limpa, perfuma e dá brilho. Também lavanda. Eu paguei nele R$ 9,90, gente. Achei carinho, sabe? Mas, enfim, é isso. De 500ml. Você vai diluir ele na água. Um pouquinho só. Rende muito. Aqui diz que rende bastante, né? Então, é isso. Comprei pra passar na cerâmica normal mesmo. E, enfim. Foi isso. E, gente, comprei esse amaciante. A minha mãe pediu assim, compre sempre na linha Sonhos, da marca Sonhos. Mas a gente não encontrou. Achei esse super cheiroso. E aí, eu paguei nele R$ 8,75. Achei em conta. Achei bem em conta, gente. Dois litros. Ele é da linha IP. E gostei muito. Achei o perfume dele mal cheiroso. E comprei isso aqui. Ele foi quanto? Já vou logo dizendo o preço a vocês. Eu acho que foi o mais carinho de todos. Por incrível que pareça. Ele foi R$ 13,70, gente. Ele é pra limpar os vidros. Vocês sabem que a porta da frente, né? A porta da nossa casa aqui. Ela é de vidro. Então, pega muito pinguinho de sujeira, sabe? Umas manchinhas que é difícil de estar saindo. E também pra limpar os boxes dos banheiros. Os dos banheiros tem boxes. E aí, também serve pra isso. Então, eu comprei específico só pra isso. E aí, ele foi R$ 13,70. Comprei também pra mim estar lavando os pratos. Super baratinho essas de aqui, sabe? Foi apenas R$ 1,99. Comprei aqui algumas unidades. Comprei água sanitária. Duas águas sanitárias da linha Dragão. Foi R$ 1,75. Comprei esse aqui, gente. Pra matar baratas, formigas. Enfim, barata é o que mais tem. Principalmente na área de serviço. E aí, a gente comprou esse daqui, ó. Não deixa cheiro. Eu prezo muito por esses que não deixa cheiro. Porque tem uns que incomodam. Então, eu comprei esse daqui. Nem lembro quanto foi. Tá sem o preço. Mas, gostei muito. E deixa eu ver mais. Comprei papel higiênico. Papel toalha. Aqui, eu comprei sabão e pó. Eu gosto muito desse da linha Ala. O 8 em 1 ou o 5 em 1. Amo esse daqui de coco. Sério, gente. Eu não gosto daquele sabão e pó. Que são muito fortes, sabe? Então, minha mãe sempre usou desse. Eu sempre lavei minhas coisas. É... Com o Ala também, enfim. E comprei o de coco. Comprei sabão neutro. Normal. Aqui. Comprei isso aqui. E, gente. Me arrependi, sabe? Porque eu encontrei o da linha Pato. Depois. Em outro lugar aqui na minha cidade. E me arrependi porque eu dei 3,90 em apenas 1 unidade. Isso aqui é pra você pôr no vaso. Ele é um gel adesivo. Onde ele limpa e perfuma. Né? Na descarga. Ele é 5 em 1. Aqui diz assim, ó. Que limpa. Ele é anti manchas, higiênico e prático. Perfuma. Dura até uma semana essa aplicação. Então, você vai fixar isso aqui no vaso. Aqui tá dizendo, ó. Na imagem. E aí, eu achei ruim. Por quê? Porque eu encontrei um da linha Pato. Tá, gente? Por isso que eu falo que eu vou comprar várias coisinhas dessa linha Pato. Com 6 aplicações. Por apenas... Se eu não me engano, foi 8 e pouco. Ou foi 9 e pouco. Menos de 10 reais. E eu paguei em apenas 1 unidade quase 4 reais. Então, assim... Infelizmente... É sobre isso, né? Então, da próxima eu já vou comprar o de 6 aplicações. Porque dura 6 semanas. Eu comprei um pra um banheiro e o outro pra o outro, né? São 12 banheiros na casa. Então, eu comprei esses dois pra isso. Comprei bombril. Um pacote de bombril. Porque, graças a Deus, as minhas panelas não vai precisar disso. Mas é sempre bom ter em casa pra outras coisas, tá, gente? Eu preciso muito pra tá limpando outras coisas. E comprei. É uma coisa que eu não tenho. Por incrível que pareça. É papel. Papel não, meu Deus. Pano de chão, gente. Eu comprei esses baratinhos aqui. Foi quanto? Baratinho não. Misericórdia. Aqui foi 10,75. 10 reais e 75. Jesus. Sério, o que foi esse preço? E aí, vem 3 paninhos de chão. 3 unidades, ó. Comprei porque... Tô precisando, gente. Eu preciso fazer umas compras de... Enfim, de um monte de coisa em relação à cozinha. Pra limpeza. Exemplo. A gente tá precisando comprar rodo, comprar vassoura, comprar pá, comprar baldes. Comprar pano de chão. Mais paninhos de limpeza. Só pra vocês saberem. Então, eu comprei esse daqui. Ó. Nem tava lembrada que eu paguei esse preço. Meu Deus. E foi isso. Então, acho que só foi isso. Ali, ó. Ali e ali. O que tem na geladeira são as coisas de verduras. Eu vou mostrar pra vocês. Agora sim, eu vou começar a organizar a geladeira. Vocês lembram daquela bacia enorme da Atapaué? Ela vem com esses dois escorredorzinhos. Olhem que coisa fofa. Eu vou pôr aqui salada e o coentro. Então, eu vou pôr alface. Vou pôr coisas de salada, tá, gente? E aqui eu vou pôr também o coentro. Coisas assim que, caso venha escorrer alguma água, vai ficar aqui embaixo. E vocês sabem que com o tempo elas vão ficando velhas, né, também. Mas, enfim, é isso. A minha mãe também usa pra salada. Então, eu já separei aqui essa bacia. Ela é enorme. E bora lá. Vou pôr ela aqui no chão, porque eu vou lavar ela. Aqui tem algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês. Tem essa outra aqui também, que vai pra geladeira. Vocês vão ver o que eu vou pôr dentro. Ó, tô colocando tudo aqui no chão. Aqui eu já vou tirar da bolsinha, né, da sacola. E vou encher. E vou colocar no freezer. Que é pra gelo. Tanto esse. E vou encher também as garrafas, tá, gente? Tem esse outro aqui, ó. Então, vou organizar agora a geladeira. Vou pôr. Até que, enfim, né, vem três unidades. Esse joguinho aqui. De geladeira. Não tá colaborando, né? A luz aqui. Esse jogo de geladeira eu vou pôr. Comprei dois pacotes. Esse outro aqui eu vou guardar. Vou começar a organizar. Isso aqui é pra azeite e óleo, caso eu queira também, né? Aqui eu vou colocar o meu óleo. Eu sou apaixonada. Não é à toa que a galinha tá ali, ó. Coisa mais fofa. Aqui, gente, é um porta-limão. Então, caso a gente use limão e não use ele todo. A tampinha aqui, a parte de baixo, é transparente. Então, porta-limão. Aqui é um porta-cebola. Ó. Porta-cebola. E esse outro aqui também é um porta-cebola, mas eu acho que eu vou colocar alho nele. Você coloca o que você quiser, porque eu sou a dona. Então, ele é um porta-cebola, mas eu vou colocar alho. E eu acho que não vai pra geladeira, claro. Ele vai pôr ali na bancada. Aqui é o pimentão. Eu gosto de pôr na geladeira o resto de pimentão. Mesmo que eu não use muito, né? Porque eu não sou muito, né? De pimentão. Aqui é o porta-tomate. Também vai pra geladeira. Essas bacias pequenas aqui, também vou pôr elas na geladeira com algumas coisinhas. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas de verduras. Em relação a verduras, comprei cenoura, gente. Ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tem algumas coisas na geladeira que eu coloquei só pra não estragar. Que foi a cerola. E outras coisas que eu nem lembro. Acerola, goiaba. Eu vou bater a polpa delas e vou já deixar o suco prontinho. Mas aqui comprei cenoura. Amo cenoura. Comprei abóbora. Sou apaixonada por abóbora. Meu esposo não gosta, mas eu amo. Então eu comprei só esse pra mim. Comprei pimentinha de cheiro. Gente do céu. Eu não sei vocês, mas a gente é apaixonado. Tudo eu quero fazer com pimentinha de cheiro. Exemplo, feijão. Deixa eu ver mais. Sopa. Principalmente feijão, gente. Sopa e feijão. Eu coloco muita pimentinha de cheiro. Sério. Então eu comprei logo um monte. Então, isso aqui foi apenas R$2,00. R$2,00 de pimentinha de cheiro. Comprei maçã. Comprei a cerola, que eu sou apaixonada. Depois eu vou mostrar pra vocês. Comprei maracujá. Vou bater também e fazer polpa. Eu gosto de frutas mesmo pra fazer as polpas. Então eu comprei goiaba, comprei a cerola, comprei maracujá. As laranjas. As laranjas eu passo na hora, né? O suco. Enfim. Aqui, comprei tomate. Amo tomate. Eu sou apaixonada. E amo fazer o molho de tomate caseiro, tá, gente? Onde eu coloco também pimentinha de cheiro. Ah, eu amo. Cebola. Comprei cebola. E isso aqui que eu tava louca pra comprar. Gente, eu tava louca, louca, louca. Sério. Eu vi algumas meninas super falando que é bom pra você colocar na comida. E eu fiquei louca. Então assim, já fui atrás também pra comprar. Porque eu não vou mentir pra vocês. Já vi tanta gente falar, mas eu nunca comi. Então eu vou comer. E vou pôr na comida. Eu já vi várias pessoas colocar o brócolis em arroz. Então eu vou experimentar ele no arroz. Mas é você fazer ele com temperozinho e comer. Cara, assim, eu acho que eu vou amar. Sério, isso aqui é a minha cara. Então eu comprei. Ah, meu Deus. Comprei. Isso aqui é o quê, pai amado? Isso é limão, tá? Amo limão também pra pôr em algumas coisas. E batatinha. Eu acho que foi o principal que a gente comprou. Isso aqui já tá muito bom. E é isso, gente. Agora eu vou começar a colocar tudo na geladeira. Eu vou limpar, claro. E vou lavar algumas vasilhas, né? Alguns potes. E vou também encher as garrafas. É isso. Acompanha. E aí Se inscreva no canal 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 Fora as outras partes aqui em cima Então coloquei aqui Aqueles faninhos de chão Papel higiênico Aqui é a parte só Detergente, sabão, esponja, bombril Aqui são os produtinhos de limpezas Sabão e pó amaciante E aqui é mais coisas de banheiro E aqui é mais coisas de banheiro E aqui é mais coisas de banheiro E aqui é para o vaso E aqui é para o vaso Ali também Enfim, gente, ficou assim Ó, tudo bem separado Tudo bem visível E é isso Tchau. 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 Vou colocar prateleiras ali, tá, gente? Já tinha falado pra vocês também, pra colocar esses potes da Tapawé de mantimentos. Eu vou mostrar mais de perto, mais de perto. Meu Deus, esse é o sono. Gente, ignorem que eu tô muito cansada, velho, nesse vídeo. Mas eu tô muito grata, sério. Eu precisava gravar a primeira organização dessas comprinhas, porque vai vir outras compras. Mas eu tinha que gravar a primeira. Fiz muita coisa nessa noite e eu tô mostrando tudo pra vocês. Ó, gente, como ficou. Eu peguei o potinho do sal. Como essa parte aqui ficou vazia, por não ter, né, muitas compras. Mas aqui eu coloquei o sal já, tá aqui. Ele tá abertinho aqui. Coloquei esses prendedores, porque eu ainda vou comprar as coisinhas de fechar. Enfim, coloquei o sal aqui. O açúcar grande tá guardado. Eu não peguei o açúcar grande já pra não ocupar espaço. Farinha, que meu esposo ama. Não sou muito de comer farinha, mas ele ama muito. E aí tem um quilo aqui. Açúcar, fubá, que é o cuscuz, né, já tá aqui em um pacote. Arroz, que eu já fiz arroz pra ele levar pro trabalho. Então, um pacote de arroz aqui. Aqui eu coloquei o café, pacote de café normal. E aqui no lugar é chocolate. Mas aí eu coloquei o café solúvel, gente, que é mais prático também pra ele levar. Levar não, tomar antes de ir pro trabalho. Aqui tem alguns temperoszinhos. Eu preciso comprar uns potinhos depois. Enfim, é isso. Aqui tá o açúcar aberto. E como eu tinha mostrado naquela hora pra vocês, tá os descartáveis. Aqui tá o resto das coisas, gente, ó. O feijão eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar desse aqui primeiro. Pro meu esposo tá levando pro trabalho. E também pra mim comer, claro. Porque não dá pra viver sem feijão. Essa noite eu não cozinhei porque tinha um pouquinho aqui. E aí ele já vai levar esse pouquinho que tem. E ficou assim, gente, ó. Aqui. Aqui, já coloquei dentro desses potes, ó. Algumas bolachinhas. Na verdade, isso aqui são rosquinhas, né. Torradinha, na verdade, gente. É vários nomes que tem, né. Tão torradinhas. Tava cheio. Já comi com meu esposo mais cedo, ó. Então são torradinhas. Uma delícia. E esses potinhos são muito fofos, gente. Aqui é uma bolachinha que ela é toda quebradinha, sabe? Ótima. Eu amo. Amo, amo, amo. Também tava cheio. Isso aqui nem dura, gente. A gente come isso bastante. Essa outra aqui eu já deixei abertinha pra vocês verem. Só tem esse restinho aqui. São as bolachinhas de doce. Essas daqui redondinhas de chocolate. E essa outra de goiabada. Olhem, eu amo. Só tem esse restinho. Meu Deus. Isso aqui não é nem o cheiro do que a gente come. Enfim. Coloquei o macarrão aqui, gente. Já tá prontinho. Já tem aqui. Coube direitinho. É um pacote de macarrão. Então, maravilhoso. Coloquei guardanapo aqui. Até o guardanapo já tá acabando. Vou abrir o outro pacote. Enfim. Já tá aqui bem organizadozinho. Já coloquei as coisas dentro. E aqui. Bora pra esse outro lado. Essas caixas aqui, gente. É onde eu vou tirar. Porque são coisas de um quarto. Deixa eu vir pra esse outro lado. Aqui, coloquei alho. Lembra que eu falei pra vocês durante o vídeo que é de pôr cebola. Mas como eu já tenho aquele pequenininho, então eu preferi colocar alho e deixar aqui. Eu tinha até deixado aberto. Ele trava muito bem, gente. Ó. Coloquei alho. Fica bem melhor pra mim. Aqui, já coloquei o papel toalha. Ó. Papel toalha. Aqui é a nossa farmacinha. Isso aqui, gente. É pra mim pôr óleo e azeite. Eu coloquei o óleo normal na geladeira. Mas depois eu vou pôr ele aqui dentro. E quando eu comprar o azeite também. Eu vou colocar eles aqui dentro. Eu acho que é isso aqui. Agora vamos pra geladeira. Eu tô fazendo um mini tour pra vocês. Antes de ir dormir, gente do céu. Valoriza aqui o meu vídeo. Porque, sério. Eu tô exausta. Mas eu faço tudo com muito amor. Sério. Outra coisa. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Deixa eu mostrar. É a geladeira. Já abri aqui a parte de cima da geladeira. Pra mostrar rapidinho pra vocês. Ó. Aqui é calabresa. A gente comprou só um pouquinho de frango. Aqui é o feijãozinho. O restinho que tem que ficou pra mim comer. Porque o do meu esposo já tá ali fora. Que ele vai já acordar pra esquentar. Aqui é hambúrguer e salsicha. A gente evita muito comer salsicha. Mas a gente comprou esse pouquinho aqui. Porque meu esposo queria muito. Já tá preenchido aqui de gelo. Aqui também, gente. Já foi abastecido. Você abastece aqui de água. E aí a água cai aqui embaixo. Cria o gelinho. E aí você só gira. E cai aqui nesse Max Cubos, né? Enfim. As pedrinhas de gelo caem aqui embaixo. Muito prático. Eu amo isso aqui. E não basta ter isso aqui. Porque às vezes demora, sabe gente? Quando você fica abrindo muita geladeira. Então, esse aqui é bem mais rápido. E aqui, eu não vou nem mostrar. Porque vocês viram durante o vídeo aí. Coloquei todas as carnes aqui. Já temperadas, gente. Pra semana. Essa semana e a outra. Porque a gente não come carne todos os dias. Devido isso aqui que já tem, ó. Então, a gente fica revezando. E as carnes, eu aprendi com a minha mãe, tá? Tem gente que não gosta de temperar pra guardar. Mas eu acho muito mais prático. A carne dura muito bem dentro dessa Cittapaué. Enfim, é muito bom. Porque aí você na hora. Principalmente quando vai trabalhar. Você só tira e já assa. Então, meu esposo ama. Eu também amo. Eu fazia muito isso na casa da minha mãe. E aprendi com ela. Então, obrigada, minha mãe. E aqui, gente. Tá as frutas. Que com certeza, claro. Que eu não vou fazer... Não vou bater suco uma hora dessa. Vou dormir. Que eu ganho mais. Aqui é pra sorveteria. Mas coloquei isso aqui porque eu vou fazer polpa, tá? São acerolas. Dois pacotes aqui de acerola. Então, eu vou bater e fazer polpa. E vou deixar já aqui. Porque na hora que você for fazer o suco, você só derrete. Aí ela deixa descongelar, claro. Bota um pouco de água e açúcar. Gente, isso é perfeito. Aqui na porta da geladeira, ó. Coloquei a minha abóbora e o vinagre ali embaixo. Essas duas garrafinhas de água que eu tomo muito. Ali o leite. O brócolis. Que eu nem tirei daquele pacotinho que vem, sabe? Depois eu ponho em um depósito. A margarina, né? A manteiga aqui. Óleo. Ali é o porta tomate. Porque como eu já estou fazendo comida, o que rechear vai pra ali. Como aqui, gente, ó. Já tem um pedaço de cebola que restou. Então, não gosto de nada aberto. Depois que você já corta. Então, já coloquei aqui. Aqui é o porta limão. Como eu tinha falado pra vocês, ó. Quando rechear algum pedaço, vai vir pra cá. Aqui é o pimentão. Porta pimentão. Enfim, gente. Ficou assim. Aqui e aqui eu coloquei os ovos. Vocês viram. Ó, outra coisa que eu aprendi com a minha mãe. Gente, eu tenho 27 anos. E desde os meus 13 anos, 12 anos que eu já cozinho. Mas eu aprendi tudo com a minha mãe. Minha mãe, desde cedo, me ensinou a cozinhar. Então, sempre soube me virar sozinha. Não é à toa que eu já morei em outros lugares. Enfim. Mas não é sobre isso. E aí, tem gente que não gosta de lavar os ovos. Mas quase todos vêm com sujeira. E eu não gosto de guardar os ovos com sujeira, né? Então, eu lavo. Assim que eu lavo, eu já ponho eles na geladeira. Eu não deixo eles fora. Então, já coloco aqui. E já é para o uso da semana. Aqui estão as garrafas de água. Aqui eu deixei esse espaço porque eu vou pôr umas coisas ainda. Mas depois, né? Que é onde eu vou organizar essas coisinhas. E também resto de comida e tudo mais. Aqui dentro eu coloquei as coisas de salada que vocês já viram. Gente, tirei as tomates que tem aqui nessa gaveta e põe... As tomates estão aqui nessa rosa, na verdade. Coloquei todas aqui porque não gostei de deixá-las aqui, ó. Eu vou parar, peraí. Vou mostrar mais de perto para vocês. Ó, cheguei mais perto para vocês verem. Coloquei aqui todas as tomates, as madurinhas e as verdes. Aqui eu coloquei as pimentinhas de cheiro, gente. Deixa eu mostrar aqui porque é prático, ó. As pimentinhas de cheiro. Aqui também tem umas coisas. E aqui eu coloquei cebola, o limão... Deixa eu tirar isso aqui. O limão e as batatinhas. Então, nessas gavetas coloquei cebola, que eu uso bastante. Limão e aqui as batatinhas. Aqui na gaveta, gente, ó. Tá o maracujá, que eu também vou bater depois para fazer polpa. E aqui estão as goiabas. Então, goiaba, o maracujá e as acerolas eu vou fazer polpa. Aqui tá o restante das pimentinhas de cheiro. Eu deixei dentro da bolsinha mesmo para não ficar solto. E aqui estão as cenouras. Então, gente, ficou assim. Aqui depois eu vou fazer as polpas e vai ficar sobrando esse espaço. Já para mim, quando fazer mais compras, colocar as coisas aqui. Eu preciso muito, gente, comprar organizadores de geladeira. Mas vocês vão ver quando eu comprar. Eu já tirei, já salvei as fotos do que eu vou comprar. E é isso, gente. E aqui está o nosso tão amado e desejado fogão, gente. Tem vídeo aqui no canal a gente comprando, a gente mostrando ele. Após um ano de comprado, inauguramos o nosso fogão. Meu Deus do céu. Ó, o botijão a gente deixou aqui do lado, mas eu vou comprar o pezinho dele. A gente colocou esse papelão para não sujar de ferrugem ou qualquer outra coisa assim. Essa cerâmica de porcelanato, sabe? De porcelana. Porque, né? Não pode. Então, vou comprar o pezinho do botijão. Não sei se eu boto uma capinha. Esqueci o nome. Mas, enfim, de fogão. E aqui está o nosso fogão. Gente do céu. Ele é da marca Esmaltec. Vidro temperado. Tudo direitinho. Já inaugurei as minhas panelas. Eu já comecei a fazer o almoço do meu esposo. Porque ele pega de 5 da manhã. Na verdade, ele sai de casa de 5, 5 e meia. 6 horas de manhã no máximo. Para o trabalho dele. E aí, eu tenho que deixar já tudo preparado. Porque ele não veio almoçar em casa. E aqui está a fruteira. Vou prender aqui depois o fio do fogão, gente. E é isso, cara. Eu estou muito grata. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito. Deixa o seu like se você chegou até aqui. E assistiu o vídeo completo. Não esquece de deixar o seu like, tá? Deixa o seu like. Deixa também o seu comentário. Que eu amo. Amo responder vocês. E é isso, gente. Compartilha com quem você quiser. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.